E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada, eu tô de boa mano, espero que vocês também estão de boa E hoje rapaziada, mano vou tá ensinando aí os melhores jeitos aí de pegar mestre nessa temporada Eu não peguei mestre, mas eu tô de amante quase, tô subindo de uma forma que eu tô pegando mais ou menos o jeito né Porque pra quem não sabe tá muito hack, tô pegando jeito não né, porque hack transporta suas costas e mata Mas eu tenho uns macete aí né, pra subir uns pontinhos né tropinha, tenho uns macete aí pra subir uns pontinhos Eu vou tá falando pra vocês aqui, não vou tá jogando ranqueada porque tá cheio de hack, tá ligado Vou falar os horários pra vocês jogarem, tudo certinho tropinha, então vem com o pai aí Eita, já deixa o likezão, se inscreve que é novo, fui Tropinha, como eu falei mano né, eu não vou falar, eu não vou jogar ranqueada Ranqueada normal né, quando acabar essa partida eu vou explicar o porquê eu não joguei ranqueada normal, beleza? Tropinha, as dicas que eu tô usando pra subir ponto, eu não peguei mestre ainda, mas talvez eu possa pegar mestre hoje Eu tô quase caindo de diamante 4 né, porque, não vou nem falar o porquê né tropa Porque mano, tem hack demais, eu tô quase desanimando aqui do, não do Youtube, calma tá tropa Eu tô desanimando aqui do Free Fire Mano, pra falar a verdade eu tô querendo jogar outro jogo tropa, sem ser Free Fire mano, tá ligado Mas eu sei que vocês aqui, criei meu canal com fogo de Free Fire, tá ligado Então não vou desistir tropa, vamos até o final aí né, vamos ver no que dá Mas tropa, tipo assim, é meio chato você jogar um jogo que agora você morrer pra hack, tá ligado É mano, muito chato, tá ligado, então eu vou dar umas dicas aqui pra vocês tropa Pra vocês que tá tentando aí pegar no mestre, subindo, tá ligado Porque tropa, primeiramente, começo de temporada é fora pegar mestre por causa dos hacks Beleza, não é porque é difícil, é por causa dos hacks, tá ligado Eu, ontem já peguei diamante 4, hoje eu tô, não, ontem eu tava com diamante 3 Quer dizer, hoje eu peguei diamante 4, mas tô quase caindo, tá ligado Tava jogando do, tava só caindo por causa que hack tem esporte de suas costas, não dá Tá ligado, a estratégia que eu tô usando tropa é ficar beirando safe Ah, como assim, tropa, tipo, as caras que eu tô usando é mil E em Calahari eu esqueci o nome da cidade, mas é bem frente de safe também Porque eu lutio a mil e fico na mil, eu não deixo pra ir versátil, eu fico na mil Ah, mas fechou em pack, não fechou na mil, eu fico na mil, eu vou juntinho com a safe, tá ligado Eu clico no mapa, vejo uma casinha assim que tá safe, uma árvore, uma pedra Tá ligado, sempre tem aquela casinha bem distante que não é muito visada e é safe Vou, vou indo junto com a safe, junto com a safe Tem vezes que eu tomo uns garrinhos pra lutear também ali em Riverside, tá ligado Às vezes eu uso o radinho, mas eu nem adianto Então tropa, é um macete mesmo pra tipo Porque tipo assim, tropa, eu vou explicar O hack, ele tem antena, tá ligado É, o hack, ele tem antena, tipo assim Ele tem uma antena em cima da cabeça dele assim Que foca nos que tá mais perto dele Então ele vai teleportando pro que tá mais perto e vai matando Então conforme você ficar canto de mapa, tomando dano pro gás É, tipo, bem mais canto de mapa possível É bem mais difícil ele teleportar em você Mas mesmo assim teleporta Porque eu tô jogando aqui desse jeitinho que eu tô jogando Ele tá teleportando toda hora em mim, tá ligado Imagina, igual uma vez Uma vez ele teleportou duas vezes na mil Né, teleportou duas vezes na mil, matou nós luteando Aí nós inventou de mudar cal pra PEC, mano Na cal em PEC, tropa Nós morreu pra um hack Depois esse hack morreu pro outro Depois o outro hack morreu Mano, deve ter gravado pra vocês verem, mano Que não era mentira Mano, um hack matou o outro, tropa Foi incrível O hack matou nós Aí do nada, ele ficou lute O hack luteou nós Aí do nada o outro hack teleportou nele e matou Tá ligado? Aí do nada, quando ele saiu da casa O outro hack matou ele, mano Foi um bagulho que eu falei Mano, que desgraça é essa, véi Então, tropa, tá ligado? Tá muito foda, mano Mano, não dá, tá ligado? Tropinha, vou falar a verdade O Free Fire não acabou ainda Por causa, tipo Que tem gente que tem esperança De virar proprê Eu ainda tenho Tá ligado? Esperança de virar proprê De Sai bem no YouTube aí, né, tropa? Mano Tá ligado? Tropa, tem que ir pra não chorar, tá ligado? Eu queria jogar outro jogo assim Só que eu sei que se eu trazer outro jogo pro canal Ninguém vai gostar, mano Porque a maioria que joga, mano Só joga Free Fire Mas, mano Vocês tem que concordar comigo, tropa Que Free Fire não tá bom pra jogar, mano Tá ligado? O Free Fire é muito da hora pra jogar Mas, mano Se não tivesse hack, mano Aí sim ia ser um jogo top, mano Ia ser um jogo foda Mas, mano O incrível é que não tem hack, cara Quer dizer que tem hack, tá ligado? Então isso Acaba ferrando o jogo, tá ligado? Vou voltar no carro de dicas aqui, né, tropa? Que eu tava dando pra vocês aqui É outra dica muito importante, tropinha É você jogar solo Solo ou duo Porque squad Esquece Não joga squad Tá ligado? Pelo menos no primeiro dia que eu joguei squad Eu só tava morrendo pra hack Só hack, só hack, só hack, só hack, só hack Não dava, não dava, mano Tá ligado? Aí eu comecei a jogar duo e solo Comecei a subir ponto Não sei se agora squad tá mais fácil Mas quando eu joguei no primeiro dia de temporada Eu não tava Né? Então minha dica é Não joga squad É Tô jogando só duo e solo Né, tropa? Então Minha dica é essa, tá ligado? É, tropinha Deixa eu ver outra dica aqui Que eu tava usando muito também Que eu tava até Tava até lembrando aqui Pra falar pra vocês É mesmo Antes de eu falar essa dica Tropinha Talvez eu vou voltar com a live de X1 dos Cria, né? É Eu fiz uma votação lá no Na postagem do meu canal Se vocês não viram Vão lá ver Qual vocês preferem Live X1 dos Cria ou Live Rumo ao Mestre Eu sei que eu acho que X1 dos Cria vai ganhar, né? Então Eu tô achando que eu vou voltar com a live X1 dos Cria Eu acho que eu não vou entrar mais na vida competitiva Né, que eu falei que eu vou entrar pra vocês Porque, tipo assim Eu não vou entrar mais Porque os caras falam que tem que ter Uma semana de prazo pra trocar o nome Eu tô com 100 diamantes só E eu não recarego mais diamantes, tá ligado, tropa? Não tem muita condição assim Essas paradas Aí eu não carrego o diamante, tá ligado? Tô pegando só da arvorezinha, tá ligado? Aí muita gente fala Ah, mas você é gemado Você tem o primeiro passo Tropinha, né? Só porque eu tenho o primeiro passo Que eu sou gemado, tropa, tá ligado? Muita gente tem o primeiro passo E não tem os outros Por causa das condições de tropinha Antigamente Eu ganhava dinheiro Tá ligado? Hoje em dia É a era Crise bateu, tá ligado? Tô ganhando mais nada Então eu não tô recarregando mais pro jogo E os caras falaram Que só entra na igreja se trocar a tag, tá ligado? Eu falei, mano Me dá uma semana aí Pra ver se dá pra trocar Vai saber se vem um troca de nome na loja Se vem um troca de nome, eu troco Se não vem, infelizmente, aí não é tropa Não vai dar pra entrar Mas pra mim tá de boa, tropa Entrando, entrando Vamos focar aí, tá ligado, tropa E só bora, mano Então, se eu entrar Talvez não tenha live de título dos crios Eu vou narrar campeonatos Fazer essas Eita misera Barulho da p*** Não tem nada aqui que isso Então, caso entrar Eu não vou tá, tipo Vou tá narrando campeonato Talvez eu vou fazer rumo ao mestre Se eu não entrar Acho que eu vou voltar pro x1 dos cria Ou até se eu entrar Eu posso até voltar pro x1 dos cria também Comente aí que vocês preferem X1 dos cria é o normal Beleza? Tá, agora Deixa eu voltar lá pro assunto, tropa Da dica muito importante Que eu tava coisando também Quando eu lembrei que é muito bom Tipo, tropa Quando você for campear Segura a mina Ah, mas por que segura a mina? Tropa Sempre quando o Rack 3 esporta O Rack 3 esporta em cima de você Tá ligado? Tipo, o Rack 3 esporta Tipo, você tá aqui Seu amigo tá do lado O Rack 3 esporta em cima de algum dos dois Ou do lado Então, qual a estratégia Eu e meu amigo que tá fazendo? Entrar na guarita Né? Nessa tá campeonato No guarita ou dentro de casa Tanto faz Você planta uma mina No seu amigo E seu amigo Planta uma mina em você Já era E não fica olhando um pro outro Porque, tipo assim Conforme vocês dois Plantam a mina Um do lado do outro Vocês tem que olhar Os dois pra trás Tá ligado? Tropa aqui não tem como explicar aqui Mas vocês entendem Tá ligado? Um planta uma mina no outro E fica ligeiro Com o botão já preparado Na hora de tirar Porque ele não vai ter Às vezes ele pode Transportar em cima da mina Tá ligado? Ele não vai ver Tipo, vocês vão estar em cima da mina Ele não vai ver Às vezes ele pode Transportar em cima da mina Seja a rage E já tá todo miado Então ele já vai morrer direto Ou então também Ele pode ter exportado do lado Tá ligado? Então só fica ligado Tá ligado? É só pra ele não Postar nas costas A mina serve Tá ligado, tropa? Nas costas não Em cima, quer dizer Que vai estar bem No cantinho da casa Então essa dica É muito boa, tropa Eu tô usando ela bastante Essa dica É uma das melhores também Porque, tropa Eu vejo, mano Que eu acho que a maioria Não vai conseguir pegar Mestre da temporada Se continuar assim Se dar uma diminuída Nos hacks Geral vai pegar mestre Geral não Assim, né? Mais ou menos geral Porque tem gente que não consegue Também por causa do celular Condições Ou porque começou agora No jogo também Né, tropa? Mas eu sempre dou dica Pra conseguir pegar Fazer essas paradas Tá ligado? É, e só bora, tropa Então, mano Se continuar assim Poucas pessoas vão conseguir pegar Tá ligado? Poucas mesmo Porque, mano Tá foda, tá ligado? Tipo assim Se o hack matava só nós No final De boa Ganhava ponto Mec Mas não Ele mata no começo Pra perder menos de 50 E depois você joga outra Mata no começo de novo Pra perder menos de 50 Mano É foda, tropa É foda Tipo assim Eu fico bravo às vezes Tá ligado? Porque, mano Não tem como Tá ligado? A galera lançou o anti-hack Acho que foi mês passado Mês passado Semana passada Sei lá E o bagulho já Parece que lançou Parece que lançou Como é o nome Daquele negócio lá Sem ser anti-hack Parece que lançou Pra mais hack Sei lá como fala Mas é isso aí mesmo Tá ligado, tropa? Então, é O bagu é foda Né, tropa? O bagu é foda De verdade mesmo Tá triste De verdade Né? Free Fire aí Não era que nem antigamente Não sei se vocês Era das antigas Mas, mano Antigamente Free Fire era outro nível Né? Não tinha gráficos bons Não tinha Essas armas assim De hoje em dia Não tinha Muitas coisas Não tinha gíria Não tinha nada, mano Ah, eu preferia Voltar no tempo Tá ligado, tropa? Voltar no tempo Que Free Fire antigamente Era muito top Muito top Hoje em dia Tá ligado, tropa? É foda, mano Tá ligado? Tipo assim É Eu não vou criticar a Garena Tá ligado? Porque Eu tenho certeza Que elas estão fazendo O máximo Não sei se o máximo Mas eu tenho certeza Que elas estão tentando Corrigir, tá ligado? Ou não também, né? Não vou falar a certeza aqui Mas eu acho que sim Senão o jogo Vai acabar acabando Mano, eu acho que não acabou Ainda por causa dos YouTube, tropa Já não sei se eu já falei Pra vocês, mas O jogo não acabou ainda Por causa que tipo Nobru Nobru faz live Fica quase 200 mil Na live dele Tá ligado? Quase 200 mil Aí Sei lá Quem é o gato Faz live na anime De Free Fire Pega um milhão Tá ligado? Se os caras começarem A postar aqui Ao fim do outro jogo Tá ligado? Até pou Se os caras começarem A jogar pou A maioria vai querer jogar também Tá ligado? Porque tipo assim, tropa É Os povo só quer Tipo Até eu Né? Né os povo Até eu Tipo assim Ao invés de YouTube jogando Eu quero me inspirar nele Tipo Ah, quero ser esse cara Vou treinar pra conseguir Vou focar Tá ligado? Pra se tornar competitivo Ganhar dinheiro pra ajudar Minha mãe Mano O pobre pensa nisso Tá ligado? Tropa Pobre Ele pensa Tipo assim Mano Ele quer ganhar dinheiro Não é pra comprar um tênis Comprar Também Também Tá ligado? Pobre Quer dinheiro pra quê? Ajudar a mãe Dar uma casa pra mãe Tá ligado? Eu mesmo não moro com a minha mãe Mas meu pai Minha tia Minha avó Eles que cuidam de mim Então mano Meu maior sonho é isso Tá ligado? Tropé É isso aí Tá ligado? Mano Tenho certeza que os seus sonhos É isso aí também Mano Quem é pobre Tá ligado? Né? Tropé Comer o que a gente gosta Também Porque geral Não fica com vontade De comer Tá ligado? E nunca não é o que a gente gosta Come o que tem Tá ligado? É isso Tá ligado? E é foda né Tropinha Então geral Tem um sonho De jogar Free Fire Jogar Free Fire não Se tornar competitivo No Free Fire E treinar Geral treina pra caramba Mas mano É foda Os hacks desanimam Tá ligado? O hack É tipo um obstáculo Tá ligado Tropa? Um hack é tipo um obstáculo Pra você não chegar no seu caminho Tá ligado? Marinho bonito Mas eu tô quase animando aqui também Obstáculo Calma no potão aí Ave Maria Tá ligado? Então Tropa É fora Tá ligado? Tipo assim É Tem que começar a jogar Estes treino e campeonato Só isso Tá ligado? Porque ranqueada É Já era Deu a cota Tá ligado? Deu a cota de ranqueada Já Já passou Faz tempo Faz tempo Desde a temporada 6 Tropa Temporada 7 6 Tá ligado? Acho que foi a 6 mesmo Ou foi a 8 Nem lembro Tá ligado? Que Chegou o cartão em dobro Tá ligado? Acho que foi a 6 Chegou o cartão em dobro Já era Tá ligado? Então Tropa É triste Não foi a 8 Lembrei Foi a 8 Né? Então é foda né Tropa Porque mano Não tem nem o que falar direito É nem o que falar direito Porque mano É rio chorar Tá ligado? É rio chorar Não tem jeito Não tem como Parceiro Não tem como O cara pulou aqui embaixo E pega ele Esse vagabundo Cadê meu neninho? Nossa senhora Dois Tomei costa Vagabundo Vai Tropa Mata ele Mata ele Aí acabou Vou voltar aqui Tropa Ó meu time Cada um matou 4 5 Esse pivete é insano Tropinha Vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês aqui O meu histórico Como tá meu histórico Como tá a situação Do meu histórico Aqui pra vocês verem Né? Deixa eu voltar aqui Pra vocês verem Que é foda né Tropinha É triste a situação Situação realmente é Complicada Aqui ó Tô com Ó A única partida A única partida CS que eu joguei Foi essa aqui Que eu já gravei O resto foi tudo anqueado Se liga Menos 42 Menos 30 Menos 20 Menos 0 Tá ligado? Menos 1 Mais 5 Mais 26 No boiá Tá ligado? Então é foda Ó Vou mostrar pra vocês aqui No reloginho Os hack que eu encontrei Ó Que tá offline agora Ó Juliano Ó a taxa do menino Tá ligado? Ó a taxa 94 de taxa Beleza Vamos ter taxa auto hack Aqui ó Ó Esse tal de loud Aqui também ó Eu acho que dera hack Vamos ver Deixa eu ver Ele jogou só duo 96% ó Então Tropinha É foda Vamos ter taxa Só mais um aqui Senão não vai ficar aqui Até amanhã Porque tanto hack Que eu caí Ó Vamos ver isso aqui Ó Hack também Ó 91 por taxa Vamos ver duo 95% Tropa Tá ligado? É isso aí mano É que nem eu falei pra vocês Beira safe Tenta fazer o máximo Porque essa temporada Tá forte Se continuar assim Minha opinião Free Fire já era Mas Já era Já era Se o YouTube Para Acho que para Mas Tropa Deixa o like E me segue no Instagram Do aí Primeiro link na descrição Tamo junto cachorro Ei Ei Tchau